O milagre da hoste não aconteceu somente com a Beata Maria de Araújo, nem foi privilégio de Juazeiro do Norte, pois aconteceu também em Crato e Barbalha. Pouca gente sabe, mas muitos livros divulgaram. O famoso milagre da hoste que se transformou em sangue, não aconteceu somente com a Beata Maria de Araújo e não ocorreu apenas em Juazeiro do Norte, mas também em Crato e Barbalha. Como todos sabem, o milagre ocorreu pela primeira vez no povoado de Juazeiro, com data de 1º de março de 1889, quando a Beata recebia a comunhão das mãos do padre Cícero. Este fato foi repetido por dezenas de vezes. Em Crato, ocorreu duas vezes, quando a Beata Maria de Araújo se encontrava exilada na Casa de Caridade. Na capelinha da Casa de Caridade do Crato, por volta das seis e meia da manhã, daquele 24 de setembro de 1891, padre Cícero benzeu as hórteas e pôs uma delas entre os lábios grossos e entre abertos da Beata. Pelo que constou no relatório oficial dos comissários, Maria de Araújo, que parecia disposta a contradecer as leis do bispo, agora teria passado a desafiar as leis da química. Mesmo após os gargarejos com percloreto de ferro, o sangue que lhe escorreu da boca foi mais abundante do que o de costume, e de um vermelho ainda mais intenso. No dia seguinte, o fato se repetiu. E mais, também ocorreu com outra Beata, Antônia da Conceição. O fato se deu quando a mesma prestava depoimento aos padres comissários, Clicério e Antero. Quando os padres comissários dirigiram a ela a primeira pergunta, a mulher foi tomada de aparente êxtase e, levantando a mão direita, mostrou quatro hórteas que, de acordo com o que asseguraria o relatório final dos comissários, teriam surgido milagrosamente no ar. E a Beata pediu que eles comungassem junto com ela, pois foi Jesus Cristo que ordenou. E os padres comungaram. Em Barbalha, o padre Joaquim Soter, celebrava a missa às oito horas do dia 28 de outubro de 1892, ao receber a comunhão, a jovem Maria Leopoldina Ferreira da Solidade, não conseguiu consumir a sagrada partícula. A mesma, desprendendo-se da língua da penitente, pousou sobre seu lábio superior, de onde foi retirada em um sanguíneo paninho que o sacerdote usa na hora da missa. No dia seguinte, o fato se repetiu, e o sangue só estancou depois de 24 horas. Este fato foi registrado em ata, e depois assinado pelo padre e doze testemunhas. Diante do exposto, é o caso de perguntar, Por que só o fato ocorrido em Juazeiro do Norte teve tanta repercussão? Padre Cícero responde, Porque a Beata Maria de Araújo é uma maravilha da graça de Deus, e a cidade de Juazeiro foi escolhida para ser a terra da mãe de Deus. Padre Cícero, E a cidade de Juazeiro foi escolhida para ser testemunhas. Padre Cícero,